Oi, oi pessoas! Já voltamos para mais uma aula. Eu sou a Prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. Hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos da matemática e suas tecnologias. Aqui eu deixo para vocês o Instagram e também o e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, tirar dúvidas, até enviar uma questão que vocês tenham dificuldade. E ali no QR Code, onde vocês conseguem assistir todas as aulas que já estão disponíveis lá no YouTube de todos os componentes do pré-enem. Então, gente, vamos dar continuidade aí nas nossas aulas de matemática. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 63. Quais as relações no ciclo trigonométrico? Então, aqui nós vamos resgatar um pouco, né, ainda dos estudos da geometria, os estudos algébricos que nós vimos, plano cartesiano e ainda vamos relacionar, então, esses dois conteúdos. Algumas relações, a gente já conhece, né, as relações da trigonometria, mas então hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais aprofundado, mais duas relações importantes e também nós vamos praticar um pouco através de questões do Enem. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente vai dar início, então, vendo, né, o que que são as relações trigonométricas. Elas são relações entre valores das funções trigonométricas de um mesmo arco. Essas relações também são chamadas de identidades trigonométricas. A trigonometria, ao longo dos anos, ela foi se tornando mais abrangente, não se restringindo apenas aos estudos dos triângulos. Dentro desse novo contexto, define-se, então, o círculo unitário, também chamado de circunferência trigonométrica. Ele é utilizado para estudar, então, as nossas funções trigonométricas, né, Então, nós vamos relacionar as nossas funções com o nosso círculo trigonométrico. Eu trouxe essa imagem e vocês podem retomar nessa aula, a aula de número 39, onde nós vimos, então, né, bem a fundo o que que é o nosso círculo trigonométrico, como que nós construímos e como que nós identificamos as relações trigonométricas nele. Mas, então, hoje nós vamos dar essa retomada e aprofundar mais os nossos conhecimentos. Então, aqui nessa imagem nós temos o nosso círculo trigonométrico, lembrando que ele é um círculo, né, que possui raio 1. Aqui nós temos, então, os eixos horizontal e vertical, que representam, então, as nossas medidas de seno e cosseno. Lembrando sempre que o eixo vertical é onde nós temos os valores para o seno e o eixo horizontal, onde nós encontramos os valores para cosseno. E nós temos também essa reta, que ela foi traçada, que é a reta tangente. Ela é paralela ao eixo do seno e ela corta a nossa circunferência exatamente no ponto aqui, 1 e 0, né? É a nossa reta tangente. Então, a partir de um ângulo, nós conseguimos definir seno, cosseno e tangente a partir do nosso círculo trigonométrico. Nós vimos também uma outra imagem muito importante, também lá na aula 39, e aqui nós temos definidos todos os arcos notáveis. O que nós identificamos, então, nessa aula? Nós vimos que nós temos os nossos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, e nós temos, então, as simetrias a partir destes pontos, né, destes ângulos. Então, nós vimos que, por exemplo, né, o ângulo de 30 graus e o ângulo de 150 graus são ângulos simétricos, porque se nós observarmos aqui o valor de seno deles é o mesmo, enquanto o valor de cosseno, um seria o inverso do outro, né, um seria positivo e o outro negativo, mas mantendo ali o mesmo valor, a mesma fraçãozinha, né, somente os sinais contrários. Então, nós conseguimos definir diversas simetrias aqui no nosso círculo e deixar ele um pouco mais completo. Assim, né, nós temos ali estes arcos notáveis, que eles são muito trabalhados em questões do Enem, e aí nós conseguimos definir essas simetrias com aquela tabelinha, né, de 30, 45 e 60 graus. Então, esse seria o nosso círculo trigonométrico, de uma forma um pouco mais completa. Vocês podem voltar lá na aula 39, se for necessário, e dar uma revisada, e depois assiste de novo essa aula, para ficar tudo bem claro aí para vocês. Então, nós vamos agora dar continuidade, vendo ainda as relações, né. As relações fundamentais da trigonometria são igualdades por meio das quais é possível relacionar as razões trigonométricas básicas. São aquelas que nós já estudamos, seno, cosseno e tangente, as nossas razões trigonométricas mais básicas utilizadas. Das nossas relações fundamentais da trigonometria, elas são duas relações que recebem esse nome, graças ao seu envolvimento em grande parte das fórmulas e cálculos da trigonometria intermediária. Então, nós temos duas relações que são as chamadas relações fundamentais da trigonometria. A primeira delas, então, é a tangente de um ângulo. A tangente de um ângulo qualquer, ela pode ser representada como uma razão. Seria a razão do seno pelo cosseno desse ângulo em questão. Então, por exemplo, se eu quero a tangente de 30 graus, eu posso determinar através de uma razão. Seno de 30 graus sobre cosseno de 30 graus. E aí nós achamos a tangente. E outra relação muito importante é a relação seno do ângulo ao quadrado mais cosseno desse mesmo ângulo também ao quadrado igual a 1. Então, sempre relacionando ainda o mesmo ângulo, quando nós temos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, o resultado vai ser igual a 1. Essas relações, elas são importantes da gente conhecer elas, né? Ou então, se aparecer em alguma questão, nós já sabemos que são, fazem parte das relações trigonométricas. Claro que elas não vão aparecer com grande frequência, mas então é muito importante aí para o nosso conhecimento, né? Conhecer essas relações. Elas são relações aí fundamentais da nossa trigonometria. Se não for estudado nesse momento, né? Ou em uma prova do Enem, dependendo da área que vocês forem seguir aí no ensino superior, vocês vão utilizar muito essas relações. Então, é bacana vocês já terem conhecimento delas. Agora, nós vamos dar continuidade aí na nossa aula e nós vamos praticar. Então, eu trouxe duas questões do Enem para a gente dar uma olhada juntos, né? Resolvermos juntos. A nossa primeira questão, ela é do Enem de 2021. A questão diz o seguinte, uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. Agora, na sequência, eu trago a figura para vocês. A figura da direita, ela representa o gráfico da posição P, em centímetros, da massa M, em função do tempo T, sendo o tempo em segundos. Em um sistema, então, de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico, ele é descrito por uma expressão do tipo. Então, nós vamos ter P de T, né? Então, a função P em relação a T, sendo mais ou menos A cosseno de ômega T. Essa letrinha grega aqui, ela é o ômega minúsculo. Ou, então, a nossa relação vai ser do tipo P de T, igual a mais ou menos A seno de ômega T. Então, as duas relações que nós temos, elas são semelhantes, mas uma envolve cosseno, enquanto a outra envolve o seno. E nós temos que aquela letrinha A que aparece, ela é maior do que zero, e ela se refere à amplitude de deslocamento máximo. E o ômega é a frequência, que se relaciona com o período T, agora aqui o T maiúsculo, tá? E nós temos, então, uma fórmula. A fórmula seria ômega igual a 2π sobre T. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. Então, vamos dar uma olhada nas nossas figuras, né? Nas nossas imagens. A primeira imagem, tá? A imagem aqui à esquerda, ela seria a posição de equilíbrio. Então, nós temos a nossa mola aqui, né? Relacionando ali com M. E nós temos a mola distendida. Ao lado, nós temos o gráfico. O gráfico traz, então, a representação desse movimento. Em um plano cartesiano, nós temos os eixos. E aqui nós podemos observar o seguinte. O nosso eixo vertical, ele contém números inteiros, né? Ou ainda, números reais. Ele vai ali de 3 positivo até o 3 negativo. Agora, no eixo horizontal, onde nós temos T, nós temos valores em radianos. Então, nós temos π sobre 2, π, 3π sobre 2, assim por diante. Então, são valores em radianos. A expressão algébrica que representa as posições, P de T, da massa m ao longo do tempo. No nosso gráfico, é. Nós temos ali cinco alternativas. Dessas alternativas, elas relacionam, então, essa posição, aquela fórmula que nós temos, né? O P em função de T. Então, nós temos ali valores envolvendo seno, cosseno. Então, nós vamos analisar o nosso gráfico e as informações que nós temos. Então, primeira coisa. O P, a posição que nós buscamos, ela é dada em centímetros, ela é representada por P maiúsculo. A massa, que é o M. O tempo, o T, ele seria o T minúsculo em segundo. Nós temos as duas fórmulas, né? Uma com seno, a outra com cosseno. A gente ainda precisa cuidar a amplitude, que é representada por A, e a frequência que é dada ali em ômega, né? Então, vamos buscar essas informações analisando o nosso gráfico. Então, aqui, eu destaquei a nossa imagem, as duas figuras. E nós vamos focar no nosso gráfico. Então, analisando o gráfico, nós podemos observar as seguintes características. Primeira coisa, eu posso dizer que essa função, ela é uma função cosseno. Isso, quando a gente imagina a função seno e cosseno, naquele formato padrão, né? A função é igual a seno de um ângulo ou cosseno de um ângulo. Nesse caso aqui, e eu até citei para vocês na aula anterior, a gente consegue utilizar uma pequena informaçãozinha para diferenciar seno de cosseno. Olhando o nosso gráfico, se o gráfico passa pela origem, nós tendemos a dizer que esse gráfico é um gráfico de seno. Quando o gráfico, ele não cruza diretamente na origem, nós tendemos a dizer que essa função seria uma função cosseno. Então, nesse caso, nós vamos considerar que a função seja cosseno, né? Cosseno de um ângulo. Qual é a segunda característica? Nós temos a nossa imagem. Lembrando que a imagem nós olhamos no eixo vertical, e aí nós vamos identificar os valores que têm correspondência ali com o eixo vertical. Então, seriam os valores reais entre o 3 positivo e o 3 negativo, porque o nosso gráfico, ele fica nessa região aqui. Então, a imagem é de menos 3 a 3. Outra informação que nós temos é o período. O que nós vimos do período? Seria ali o menor intervalo possível, onde nós não temos aquelas repetições do nosso gráfico. No momento que o gráfico começa a se repetir, a gente não considera mais que é um período, né? O período é sem a repetição. Então, no nosso gráfico aqui, onde não ocorrem repetições, é num período de π radianos. Então, definimos mais uma informação importante. Agora, por que eu considerei essas informações? Porque nós tínhamos duas possíveis funções para P de T, o cosseno e o seno. Então, nós já descartamos seno, a gente sabe que a nossa função, que a gente vai considerar, é cosseno. Agora, a gente vai dar uma olhada nas outras informações. O que nós tínhamos na nossa questão? A gente considerava o período sendo o T maiúsculo, e aí nós relacionávamos o período com o ângulo que nós tínhamos, que era o ômega. Então, nós temos que o ômega é igual a 2π sobre T. Então, o ômega nós vamos relacionar agora com o período que nós já determinamos, porque o período nós vimos que é de π radianos. Então, nós teríamos que o ômega é igual a 2π sobre π. Aqui a gente pode fazer uma simplificação, né? Eu tenho π no numerador e no denominador, então eu simplifico e digo que o ômega é igual a 2. Pronto, descobri mais uma informação. Então, nós temos o seguinte, nós tínhamos, né? mais ou menos A, cosseno de ômega T. Agora, nós sabemos que o ômega vale 2, então seria cosseno de 2T, mas qual seria o valor do A? O A nós vimos que seria a amplitude, né? Como é que eu vou definir se a amplitude é mais 3 ou menos 3? Nós podemos pensar no seguinte, quando nós temos o gráfico de cosseno, a gente sabe que o cosseno de 0 é igual a 1, mas nesse caso aqui do nosso gráfico, o cosseno de 0 foi para lá em menos 3. O que significa? Que eu peguei a minha função de cosseno e multipliquei toda ela por menos 3. Então, menos 3 vezes o cosseno de 0 seria menos 3 vezes 1, nosso gráfico vai lá em menos 3. E assim para todos os pontos do nosso gráfico. Então, eu peguei toda essa função e multipliquei por menos 3. Então, por isso que nós teríamos menos 3 cosseno de 2T. A gente sabia, então, que o A, ele seria mais 3 ou menos 3, mas o menos, então, caracteriza o comportamento do nosso gráfico. Então, lá nas nossas alternativas, menos 3 cosseno de 2T seria a letra A. Então, aqui, gente, envolve um pouco do conteúdo que a gente costuma estudar na física. Bastante, inclusive, né? Na física, até aqui no Prenem, vocês vão começar a ver todos esses fenômenos ondulatórios e vão identificar a relação com a matemática. Aqui, então, nós trabalhamos um gráfico, uma função trigonométrica e o comportamento desse gráfico. Nós vamos praticar novamente com mais uma questão. Essa questão, ela é do Enem de 2018. A questão diz o seguinte. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Então, aqui nós temos a representação, nós temos o solo, a nossa roda gigante, né? Nós conseguimos observar que o centro dela é perpendicular ao solo. Nós temos a cadeira A e aí nós teríamos também o movimento anti-horário, né? identificado ali pela flechinha. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Seja um T, o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e F, a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então, nós temos ali um plano cartesiano, temos esse movimento ondulatório, então nós já sabemos que trata-se de uma função trigonométrica. O eixo vertical seria F em metro e o nosso eixo horizontal seria T em radiano. A expressão da função altura é dada por, novamente, nós temos ali cinco alternativas, todas elas envolvendo as funções trigonométricas, né? Então, novamente, nós vamos analisar o nosso gráfico e buscar definir a função. Então, aqui, gente, novamente, analisando o gráfico, nós podemos observar as seguintes características. Primeira coisa, tá? Nós teríamos uma constante. Lembrando que nós vimos, né, em todas as funções que a constante seria aquele valor onde nós cortamos, né, o eixo do Y, nosso eixo vertical, que nesse caso aqui seria F, né, dado em metro. Essa constante, a gente sempre considera a função somada a uma constante, né? E nós vimos que o nosso gráfico, ele cruza, ele tem um pontinho exatamente sobre o eixo vertical quando F é igual a 88 metros. Então, nós podemos chamar este 88 de constante. É uma constante. Nós temos a nossa função somada a 88, assim como em todas as outras funções que nós estudamos. O que que significa essa constante, né, aqui nas nossas funções trigonométricas? Significa que o gráfico, ele foi deslocado para cima. O que que nós, né, estávamos acostumados? Ou o gráfico passava na origem, passava no zero, ou ele não passava no zero. Mas, nesse caso, o que que aconteceu com o nosso gráfico? Ele foi deslocado para cima, porque nós tínhamos sempre o intervalo que ia de 1 a menos 1, ou no exercício anterior, né, de 3 a menos 3. Mas o nosso gráfico aqui, ele tem o ponto máximo igual a 168, o ponto mínimo a gente consegue definir, embora ele não esteja marcado aqui. Mas significa que o nosso gráfico foi deslocado para cima em 88 ali, né, unidades. Então, o que que nós conseguimos também definir? Se, por acaso, a origem fosse, né, aqui traçada no ponto 88 do Y, nós teríamos que o nosso gráfico cortaria a origem, ou se o nosso gráfico estivesse deslocado, né, na posição original, cortaria a origem, o que caracteriza uma função seno. Passou pela origem, é uma função seno. Então, nós teríamos seno de um ângulo. Mas ainda não precisamos determinar mais algumas informações, né, só essas não são suficientes. Então, nós teríamos a nossa imagem. Como é que eu vou determinar essa imagem? Nós sabemos que aqui do ponto 88, onde nós poderíamos considerar como o centro, né, do nosso gráfico, porque ele é simétrico até o ponto mais alto e até o ponto mais baixo. Então, 88 seria que o centro até o 168, que é o ponto mais alto, nós subimos, né, 80 metros no eixo F, né, nosso eixo vertical. Agora, para chegar no ponto mais baixo, então, eu vou descer menos 80, né, 80 metros. Então, nós chegaríamos 88 menos 80, chegaríamos ali, então, em 8 metros. Significa que na nossa, na roda gigante, né, o ponto mais alto seria ali, o 168, e o mais baixo seria o 8, tá? Seguindo as nossas informações do gráfico. Então, a nossa imagem, ela vai de 8 até 168 metros. Definimos aí mais uma informação importante, somente analisando o gráfico. Então, nós teríamos o seguinte, a nossa função seno, mas nós tínhamos um valor que multiplicava o seno, né? O que que nós estamos acostumados com a função seno? que ela vai de 1 a menos 1. Mas, como eu quero que ela vá, né, de 80 até menos 80, nós multiplicamos a função seno por 80, mantendo, então, né, o nosso formato ondulatório, só que agora ela vai atingir valores, né, bem maiores. Então, a nossa função seria dada por 80 seno do ângulo T mais 88. Então, todas essas características somente analisando o gráfico. Primeiro, consideramos a constante, que significa que o nosso gráfico foi deslocado para cima, e depois, nós damos ali uma analisada, né, na imagem ou na amplitude, e aí temos o valor que multiplica a nossa função seno. Agora, vamos lá nas nossas alternativas, encontrar a alternativa correta. Então, nós temos na letra A, a F de T é igual a 80 seno de T mais 88. A nossa alternativa correta. Convido vocês, então, vamos praticar um pouco mais na próxima aula. Vou trazer algumas questões do Enem, envolvendo aí várias funções que nós estudamos para dar um fechamento bem legal nessa etapa aí dos nossos conteúdos. Então, eu conto com vocês na próxima aula. Até lá! E partiu passar! Tchau, tchau! 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 Obrigado.